Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz de acessórios na Shein pela primeira vez. É a primeira vez que eu compro acessórios assim e eu vim mostrar pra vocês tudo. Não é muita coisa, porque eu realmente quis comprar pra testar, como é que fica e tal. E eu vou mostrar pra vocês. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o meu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Bom, gente, eu vou começar. Venho nesse saco. Foi o pacote que mais demorou da Shein pra chegar pra mim. Eu vou deixar pra vocês quando eu comprei e quando chegou, demorou muito, mas chegou. Mas aí eles me mandaram um e-mail pedindo desculpa e tal e me deu 50 pontos pra acumular lá naqueles negócios de desconto. Quanto mais pontos vocês têm, mais desconto vocês têm na hora de finalizar a sua compra. Então eles me deram 50%. 50... Meu sonho, né? 50% de desconto. 50 pontos por conta dessa demora. Vou começar mostrando essa bolsinha aqui que eu comprei. Já é a segunda bolsinha que eu compro na Shein. Ó, ela vem bem amassadinha. A gente tem que montar ela aqui. Não, filha. É o nosso correio, né? Ela vem bem amassadinha. É uma bolsinha bem pequenininha, ó. Assim, pra caber só o celular e olha lá. E aqui, ó, tem isso aqui que eu não passo a menor ideia pra que seja, gente. Será que é o laço? Eu acho que pode ser desse laço aqui. Olha que lindo essa estampa. Vai ficar linda aqui. Eu acho que é assim, né? E tem a cordinha dela. Ui! É um material, gente, bem assim, né? Razoável. Vou deixar o preço pra vocês na tela. Olha. Assim, por dentro, ó. Aí aqui fecha. Fecha assim. Tá vendo? Tem essa alcinha. E a alcinha fica aqui que a gente já vai arrumar. Será que é pra passar isso aqui, gente? Começa aqui, ó. Vou ver se é pra passar isso aqui. Um laço aqui na frente. Ah, ó. Enrugue assim, ó. Tá vendo? Pra ela ficar tipo uma sacolinha, ó. É pra isso. Esses furinhos do lado. Aí fecha. Gente, se não for assim, tá bom pra mim. Fecha. Fechei, né? Aí... Vou fazer um laço aqui bem bonito. Mas, ó. Essa é a proposta. Fica um laço bem bonito aqui. Tá vendo? Ó. Eu acho que é essa a proposta da bolsa. Aí você põe a cordinha. E vira uma bolsa. Ou você pode usar assim também. Vai de sua escolha, do seu bolso, de você. Põe a cordinha aqui. Agora é acessórios. Brincos e colares. Eu vou chegar perto pra vocês verem. Olha esse brinco. Ai, perfeito, gente. Eu vou deixando os preços tudo na tela pra vocês. Olha isso. Que lindo. Olha que delicadeza, gente. Eu vou colocar junto com vocês. Uh, deu certo até com essa blusa. Nossa, apaixonada. Que lindo, gente. Olha. Que delicadeza. Deus, qual é certo que é essa blusa? Ai, eu amei. Vocês gostaram? Eu amo comprar essas coisinhas, gente. Eu amei. Bom. Este colar aqui. Tá tudo em inglês. Eu vou deixar pra vocês a foto do lado. Ó. Olha isso. Olha. Ele é de ganchinho, ó. Normal. Só um pouquinho só, ó. Tipo uma choker. Ih, que duradinho. Olha isso. Perfeito. Olha isso, gente. Aí tem uma... Tipo uma moedinha, tá vendo? Lindo também. Ó. Continuando. Comprei anéis. Isso aqui é um... Um kitzinho só. Tá vendo? E aí, deixa eu ver quantos que vem. Deixa eu falar com vocês. Tem nove... Ó. Anéis. Eu vou mostrar pra vocês um por um. Ó. Este aqui primeiro. Que serve pra pôr no dedão. Olha que lindinho, ó. Olha isso. Aí tem esse aqui, que é um coração, ó. Que também serve pra colocar no dedão. Tá vendo? Mas eu gosto de usar ele aqui nesse dedo. Ó. Tá vendo? Que é pra colocar no meio do dedo. Tá vendo? Assim. Ó. Aí tem... Esse aqui é lindinho também, olha. Tem strass. E tem uns cravejados assim. Vou pôr também no dedo. Do meio. Ó. Aí olha esse. Que é meio ondulado. Ó. Também é pra pôr na metade do dedo, ó. Que ele não cabe nenhum. Tá vendo? Só nesse. Nesse assim fica um pouquinho arghinho. E aí é bom pôr no meio dos dedos. Tá vendo? Ó. Que lindo também. Vem dois dele. Vou pôr nesse dedo aqui. Vem dois dele, ó. E aí tem esse. Parece uma correntinha, ó. Que eu vou pôr aqui. Pra vocês verem. Também pode pôr no meio do dedo, ó. Ou... Acho que ele cabe nesse aqui no anelar. No indicador. Não cabe. Tá vendo? Ele é realmente pra pôr no meio do dedo. Ou aqui no anelar. Tá vendo? Não sei se escolem. Tem outro. Desse. Que é o onduladinho, ó. No meio do dedo também. E por último tem esse. Que é parecido com esse. Porém é menos. É só três, ó. 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 Vou pôr no dedão. Ó. Olha isso. Quem tem anéis é ela. Uhum. Perfeito, gente. Ó. E aí se vocês quiserem passar base, né? Com medo de ficar preto. Vocês podem passar. Continuando. A única coisa prata que eu comprei. E eu vou usar no dia a dia. É esse colarzinho de coração. Você pode usar com o strass pra frente. Ou ele sem mostrar o strass. Se você achar que o strass é muito, né? Pra noite. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é de ganchinho. Tá vendo? E ele. É um coraçãozinho, ó. Vazado. Esse aqui é as costas dele. E esse aqui. É a parte com o strass, ó. Tá vendo? Ó. Ele fica assim. Tá vendo? Muito delicadinho também. Lindinho, ó. Tá vendo? Bem fofinho. Vou finalizar assim, gente. Foram esses acessórios que eu comprei, assim. Na Shein. Pela primeira vez. E eu espero muito que vocês tenham gostado. É... Eu não sei se vai ficar preto. Enfim. São bijus. Bem baratinhas, né? Como vocês viram os preços. Mas vou passar uma base em color aqui. Que é o que eu sempre faço com as minhas bijuterias. E vai dar tudo certo, né? Assim, acredito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o meu like. Se inscreve aqui no canal. E me segue no Instagram. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!